Tua revolta, paixão, acesa com a luz do sol Lume da comida, da noite de pó Tua revolta, paixão, paixão Tua revolta, paixão, acesa com a luz do sol Lume da comida, da noite de pó Lume da comida, da noite de pó Tua revolta, paixão, acesa com a luz do sol Lume da comida, da noite de pó